O que realmente Deus espera de cada um de nós? Sabe o que Deus espera de cada um de nós? Uma coisa chamada rendição, renúncias, confiança e fé. Amar a Deus sobre todas as coisas inclui render-se à vontade dEle, inclui entregar suas aflições, medos e angústias. Deus quer uma vida de paz e de amor para todos nós. Precisamos confiar a sublime vontade dEle e dizer, tudo é teu. Os nossos dias, nossas lágrimas, nossas tristezas e sorrisos. Ele quer ter o papel principal na minha e na sua vida. Por isso, entregue-se a Ele por inteiro. Confie na maneira que Ele fará. Você não precisa vir. Você não precisa saber nem quando e nem onde. Você apenas precisa ter fé e crer no Pai Celestial. Que você tenha um excelente dia e fique na paz de Deus. Que você tenha um excelente dia e fique na paz de Deus.